Boa noite, vamos às notícias do nosso estado. A Companhia Paranaense de Gás reajustou, em média, 16,5% as tarifas do gás natural no Paraná. Em janeiro, Curitiba foi a capital que mais gerou emprego no país, mas o trabalhador precisa se qualificar mais. No comércio, empresários paranaenses estão otimistas, mostra a pesquisa. Em Londrina, já está funcionando a primeira república para moradores de rua, que cria um projeto de vida para eles. No futebol, o Atlético Curitiba começa o segundo turno do Campeonato Paranaense com goleadas. E o evento na Ilha do Mel encerra a temporada do Ban de Verão. São notícias que você vê a partir de agora, na segunda edição do Ban de Cidade. O gás veicular natural está mais caro no Paraná. Segundo os especialistas, mesmo com o reajuste, abastecer com gás ainda é mais econômico, mas apenas para quem circular bastante com o carro. Na maioria dos postos de Curitiba, o metro cúbico do GNV está custando R$ 3,30, em média, R$ 0,40 a mais do que antes da alta. Mesmo assim, para quem usa o combustível, o preço ainda compensa. Com certeza, bem mais em conta, compensa bastante. Eu faço a conta e eu consigo andar com ele, com o tanque cheio, faço 250 quilômetros, R$ 41,00. O reajuste de 16,5% foi autorizado pela Agência Reguladora do Paraná, a pedido da Companhia Paranaense de Gás, para repassar o aumento no valor do combustível contratado junto ao supridor. Eu avalio que não haja um motivo objetivo, porque os processos de distribuição não sofreram nenhum custo adicional, seja tecnológico ou operacional, que fosse significativo. E a matéria-prima básica que o Brasil adquire, principalmente da Bolívia, e paga em dólar, se compararmos em reais, teve uma queda no preço, porque o dólar teve uma redução na sua cotação já nesses primeiros meses do ano. Dione trabalha com o carro da empresa e abastece com o GNV, mas no veículo particular não fez a conversão, principalmente por conta do preço. Foi feito orçamento em torno de R$ 2,400 a parte de instalação e mais a documentação, né? Então vai ficar em torno aí dos R$ 3,000, mais ou menos. Não é viável para mim ainda. Se subir um pouco mais, aí não vai valer mais a pena, né? Porque você tem que contar também que no final do ano você tem que fazer uma vistoria no carro, né? E o carro tem que estar 100%, senão não sai o seu documento. O custo do uso do gás do GNV comparado com o custo do uso da gasolina ou mesmo do álcool é muito menor. Então compensa. Para quem roda bastante, para quem tem utilização do veículo acima de 300, 400 quilômetros por semana, certamente compensa. Além disso, o Edson, que também é mecânico, tem uma dica para economizar ainda mais. O mestre, né? Com a gasolina também, né? Então eu ando nos lugares prânios com o gás e na subida, assim, eu coloco gasolina para economizar. É que o aumento no custo do GNV impacta diretamente no custo de serviços. O motorista de taques, o motorista de aplicativo, a entrega da verdura, da fruta, que na sua grande maioria dependem de veículos, procuram usar o gás por medida de economia e, de repente, são surpreendidos com o aumento dessa natureza. Interessante a explicação, porque aí tem o efeito multiplicador. Quando isso pega essa cadeia que faz a distribuição de alimentos, tudo vai parar no preço final do alimento para o consumidor. A gente imagina, às vezes, que grande parte do que há de lucratividade fique nos postos. E não é exatamente assim. Nós tivemos muitos postos fechando pelo Brasil afora nos últimos anos. E há uma pressão, porque, por um lado, segurar para continuar o consumo, do outro, ao preço no mercado internacional, que força esse preço aqui no nosso mercado interno. Os postos se viram de várias maneiras. Por exemplo, em muitos postos, loja de conveniência é o que garante a diferença no final do mês. E outros serviços, assim, por exemplo, troca de óleo, tudo aquilo que é mais caro, todo tipo de serviço que possa agregar o valor final do posto é procurado como maneira de sobrevivência para o posto continuar se mantendo. Porque a concorrência hoje é muito grande, muitos postos. Aí entra no mercado também aquele que joga o preço lá embaixo. Não se sabe que milagre que fazem, mas não deve ser boa coisa. Não é só gasolina que estão entregando. E, com isso, a gente fica sem saber também onde é que você tem garantia ou não de fazer o seu abastecimento e realmente receber aquilo que você pagou. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que os empresários paranaenses estão mais otimistas. É o maior índice em 13 meses. Esse índice mede a confiança e também a expectativa dos empresários. E ele está 14,4% maior do que no ano passado. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Priscila Andrade, a coordenadora de pesquisa aqui da FEComércio. Esse índice é, inclusive, superior à média nacional. É, é um indicador mais positivo. Temos uma concentração de empresários mais confiantes hoje na economia. E o que isso representa na prática? A situação atual, como é que o empresário se vê aqui no Paraná? Olha, ele se vê mais confiante. A gente vê tanto comparado com o mês anterior, que é janeiro. Esse é um dado de fevereiro e comparado a fevereiro do ano passado também. Então, o empresário, ele se vê mais confiante hoje. Ele olha para a atualidade dele mais confiante do que no período anterior. Isso também faz começar a pensar no futuro de uma forma mais positiva? Com certeza, né? Porque quando o empresário está mais confiante, ele também pensa em investir mais. Então, a pesquisa também mostra uma alta no indicador de investimento, tanto na parte de contratações quanto na parte de estrutura da empresa. Daqui a pouco, a gente vê também os funcionários mais satisfeitos e também os consumidores. Ah, sim, porque o empresário mais feliz, ele acaba pagando melhor, ele acaba até tratando os funcionários melhor, né? Porque ele tem uma confiança maior no mercado, ele sabe que as coisas vão melhorar, que ele vai acabar vendendo mais também. Com uma pesquisa focada para o empresário do comércio, ela é nitidamente focada em vendas. Então, quando o empresário vende mais, ele acaba investindo mais também. A gente pensa num 2019 ainda mais positivo daqui para frente, porque é o melhor índice em 13 meses. Exatamente. Desde o ano passado, não se via esse indicador tão alto, né? E, é claro, ele tende a subir e daqui a pouco se estabilizar, até porque a pesquisa, ela tem um limite, né? São 200 pontos de limite para que o empresário chegue. A gente está em 129 pontos. É um dado positivo, mas ainda tende a melhorar um pouquinho durante o ano. Melhorou em função da expectativa da mudança no país. Se imaginava que, tendo um governo novo, teríamos o encerramento dessa crise que vem aí há mais de quatro anos. O problema é que só a expectativa não resolve. Resolve por algum tempo. Se as coisas não melhoram efetivamente, aí o governo está em teste. Até aqui é só festa. Está todo mundo se julgando vencedor e soltando foguete. E falando mais do que devia. Mas o problema é daqui para frente. Se não houver resultado, aí o humor do povo muda. Aquele que apoia hoje pode estar jogando pedra amanhã, fazendo protesto na rua amanhã. Então, nós temos ainda essa expectativa de uma avaliação para saber se isso é real ou se foi só uma onda, então, de campanha eleitoral, de uma expectativa de fim de crise que até agora não tem uma garantia completa. O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a liminar que abria as cancelas e determinava a desinstalação da praça de pedágio em Jacarezinho, na região norte do estado, e acabar essa praça. Essa decisão também invalida a ordem de redução de 26% nas tarifas cobradas nas demais praças administradas pela Eco Norte. A concessionária está sob investigação da Operação Lava Jato, sob suspeita de irregularidades em aditivos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A investigação tem como base o acordo de relação premiada do ex-diretor do DR, Nelson Leal Júnior, e do ex-diretor da concessionária, Hélio Ugama, presos na Operação Integração. No acordo, eles disseram que a Eco Norte teria integrado um esquema, junto com outras concessionárias do pedágio, que pagavam propina a agentes públicos, políticos, aqui do estado, em troca do cancelamento de obras previstas no contrato e no aumento de tarifas. Vamos entender a notícia. O que tinha de notícia boa foi revertido, não tem mais. Iamos ter um desconto de 26% nas estradas onde trabalha a Eco Norte, não vai ter mais. Ia acabar a Praça de Jacarezinho, não vai acabar mais, vai continuar lá. Vitória das concessionárias. Concessionárias, como você acompanhou aqui no noticiário recentemente, que fizeram uma cordelação premiada, mostrava o esquema que existia dentro do governo, que terminou agora aí no Paraná, para facilitar a vida das concessionárias do pedágio e para atrapalhar a vida do consumidor. O fato é que até agora não sabe quem é que ganha nessa queda de braço. Mais um ponto nesse momento a favor das concessionárias e não da população que esperava a redução do pedágio. Já está funcionando em Londrina a primeira república para moradores de rua. O objetivo é trabalhar na recuperação. Esta é a primeira república para moradores de rua em funcionamento em Londrina. Tem vagas para 10 homens e 5 já estão instalados. Para morar aqui, é preciso ter entre 21 e 59 anos e estar com a dependência química sob controle. Além disso, é preciso já ter passado por outros serviços assistenciais do município, onde são realizadas as triagens. Aqui é a porta de saída de quem já esteve na rua, já teve problema com drogadição, hoje já está em outro processo, precisa de um projeto de vida, exerce uma função ou no mercado formal ou informal, ele vai passar por essa casa, ele vai ter assistência de técnicos e ele vai conseguir sair dessa vida que ele teve. A prefeitura pretende criar quatro repúblicas assim, todas em termo de colaboração com uma instituição evangélica que fará o gerenciamento. No entanto, a metodologia de trabalho não terá caráter religioso e serão aceitos homens de todas as crenças, desde que atendam os critérios estabelecidos na triagem. Duas repúblicas serão para adultos e outras duas para jovens de 18 a 21 anos. São aqueles que ficam no acolhimento muito tempo, não tem vínculo enquanto criança e quando completam 18 anos, se ele não tem para onde ir, ele pode ir para a rua. Para entrar na casa, ele tem que estar ou trabalhando, ou estudando, ou fazendo curso profissionalizante. Por quê? A casa é isso que a população tanto quer, que eles tenham um protagonismo e que eles saiam dessa vida. O município vai repassar 25 mil reais por mês para a manutenção das quatro casas. Esse valor inclui o aluguel, a alimentação e o pagamento de funcionários, entre eles assistentes sociais, psicólogos e trabalhadores do administrativo. Os moradores devem se responsabilizar pela limpeza, manutenção e por produtos extras que eles precisarem. As regras de convivência da casa são criadas com a participação dos moradores. Eles podem ficar dois anos na República, desde que respeitem o contrato. Tem essas metas, então, é a questão da organização da casa, é a questão de, então, uma retomada à qualificação profissional, aos estudos, a procurar documentos pessoais, é uma preparação, às vezes, de um currículo, de uma entrevista de emprego, inserção no mercado formal e informal de trabalho. Então, tudo isso é feito o acompanhamento por essa equipe técnica, que executa esse trabalho aqui dentro da casa. E depois do intervalo, um evento na Ilha do Mel que encerra a temporada do Ban de Verão. Imagem de Curitiba. Neste momento, Visconde de Guarapuava. Está aparecendo aí com 16 graus na capital. Março é o mês dedicado às pessoas que sofrem com a epilepsia. Essa doença envolve mitos e preconceitos, mas se for tratada corretamente, pode trazer benefícios para a rotina do paciente. Historicamente, a doença traz uma bagagem de preconceitos e estigmas que envolvem questões sociais e psicológicas que vão além da medicina. Atualmente, atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo e cerca de 3 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo este neurologista, a doença é caracterizada por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro. Onde a gente perde alguns mecanismos inibitórios e então as crises se propagam. Especificamente para diagnosticar um paciente com epilepsia, ele deve ter duas crises ou mais. Embora existam algumas exceções em alguns pacientes que apresentam uma primeira crise e a gente vai investigar esse paciente. Acho, por exemplo, uma cicatriz no cérebro decorrente de um tumor ou de um acidente. Enfim, também a gente já pode caracterizar como epilepsia. Ana teve a primeira crise de epilepsia depois de sofrer um grave acidente de trânsito em 2015. Foi um pouco impactante, né? Porque como eu descobri, ah, você tem epilepsia. Então você fica meio assustado, assim, por conta dos mitos que tem em torno da epilepsia. Cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle após o uso de medicamento adequado. O estresse e o consumo de álcool podem deflagrar uma crise epilética. A doença comete desde o período neonatal até o idoso e pode ter início em qualquer período da vida. Basicamente o paciente, ele deve ser acomodado de forma lateral e acolchoar a cabeça, botar a mão embaixo da cabeça para ele não ficar debatendo a cabeça. É um grande mito essa questão de puxar a língua, que vai engolir a língua. Isso não acontece de fato e se você coloca a mão, o risco é maior de você se machucar porque a pessoa vai morder forte. Outro grande mito é que se pega epilepsia pela saliva. Então, quanto a isso, não precisa ter receio. Ana já é considerada uma paciente bem controlada, por isso pode trabalhar, ter filhos e principalmente praticar esportes. Aliás, coisa que ela mais tem feito depois da descoberta da doença. Deve focar em alguma coisa que te faça bem, que no meu caso é a escalada. Então, eu foquei nisso, eu faço pilates também, inclusive para fortalecer, para escalar, para escalar melhor. E foca em outras coisas que não a doença, que a doença eu acredito que tem muita gente com coisas muito piores que sabem lidar. Então, você não foca no pior, foca no melhor, no que vai te fazer bem. Um site da Câmara Municipal de Curitiba traz livros de registros com mais de 300 anos. Estes manuscritos foram digitalizados agora e mostram como surgiu e como era a cidade. Tombo de Curitiba é o nome de uma carta escrita pelos moradores em março de 1693, pedindo ao capitão povoador Matheus Leme para criar a Câmara Municipal de Curitiba. Na época, as funções do órgão eram diferentes. A Câmara, durante mais de 200 anos, foi a responsável pela organização da cidade. Então, tudo passava pela Câmara Municipal. Assim como hoje, muita coisa também passa. A Câmara tinha o poder, por exemplo, da Prefeitura, que hoje é da Prefeitura, mas no passado era a Câmara que executava obras, que fiscalizava as obras. A Câmara tinha o poder judiciário, a Câmara tinha o poder de polícia. Então, tudo passava pela Câmara. Foram 10 meses de trabalho junto ao acervo histórico do Legislativo. E, por enquanto, 10 documentos foram digitalizados. Entre eles, solicitações de terras de 1887, a autorização para a construção da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 1965, e a doação do terreno do Pinheirão para a Federação Paranaense de Futebol, em 1969. Além de todos os termos de compromisso dos prefeitos eleitos até 2012. Esses materiais foram digitalizados, foi um trabalho elaborado pela Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Arquivo Público Municipal, Fundação Cultural, onde 10 documentos já foram digitalizados. Nós temos aí uma média de mais 170 documentos, aproximadamente em dois anos, que são documentos históricos, que também estarão sendo digitalizados. Agora, qualquer pessoa tem acesso aos manuscritos, que mostram como foi fundada a capital paranaense, e quais eram as necessidades dos moradores daquela época. Hoje, qualquer pessoa poderá acessar e ler os documentos mais antigos de Curitiba, inclusive documentos de 1663, de onde a pessoa estiver e quando ela quiser, na palma da mão, com um telefone celular, um tablet ou um computador. Está aí um bom exemplo para todo o serviço público brasileiro. Esses documentos, com o tempo, pode-se perder. Se há um incêndio, por exemplo, ou roubo, desaparece a nossa história. É importante essa digitalização com essa cópia, por esse motivo, pela preservação e também pelo acesso, porque em sala de aula, pesquisador, em qualquer lugar, as pessoas passam a ter acesso. Isso deveria acontecer em todo lugar e é uma boa iniciativa da Câmara Municipal. Vamos ver agora a previsão do tempo com Manuela Niklevics. A passagem de uma frente fria pelo Paraná trouxe chuvas para a região leste do estado nesse domingo. O destaque ficou mesmo para a ressaca do mar no litoral do estado, como a gente confere agora nas fotos feitas pelo Almir Alves de Matinhos. O mar ficou muito agitado em todo o litoral, com ondas altas que trouxeram até alguns transtornos para quem esteve por lá. Em Curitiba, choveu forte durante a madrugada, mas ao longo da segunda-feira, o dia foi marcado mesmo pelo céu encoberto e as temperaturas que também ficaram mais amenas. A máxima hoje por aqui foi de apenas 21 graus. A terça-feira ainda deve ser bem cinzenta em todo o leste do nosso estado, mas as temperaturas sobem um pouquinho mais. Nas demais regiões paranaenses, o dia até começa com sol, mas as chuvas amanhã atingem todos os setores do nosso estado. São pancadas de chuvas já mais volumosas do que no final de semana, que vêm acompanhadas de descargas elétricas, preferencialmente entre os períodos da tarde e da noite. Mas elas são também bem isoladas. Aqui em Curitiba, então, máxima de 25 graus amanhã, no litoral, máxima de 31 graus. Nos campos gerais, que também tem essa característica de céu encoberto ao longo de todo o dia, a máxima em Ponta Grossa, olha lá, 26 graus. E Maringá, que já tem o predomínio de sol de manhã, todo o norte do estado tem mais sol, tem a presença do sol, máxima de 31 graus. O último evento do Ban de Verão, 2018-2019, foi realizado neste final de semana, e o local escolhido foi a Ilha do Mel. Uma arena de esportes todinha para eles. Para quem foi melhor no jogo aqui? Foi você ou foi o paísão? Ah, não sei. Eu vi que o pai fez gol. É, fez dois. Aquele judia de você de vez em quando no esporte. É. Como que está? Está legal? Está gostando? Está legal. E não era só as crianças que entraram na brincadeira na estrutura montada na Ilha das Encantadas, em mais uma edição do Ban de Litoral. Estou vendo a nossa natureza aí, mar aberto, né? Nesse tremendo paraíso que Deus deu para nós, para quem não curtir um pouquinho que resta da nossa vida. O evento contou também com o apoio dos amigos do Taíco, que se reúnem todos os anos no mesmo lugar. É importante, a Band, a Claro, montou essa estrutura, essa arena aqui que, mesmo com a chuva, o pessoal não deixa de prestigiar. Então é importante, a Band, a Claro, ajuda a incentivar e trazer o pessoal, mesmo com chuva, atravessar de barco, tudo, porque o pessoal confia nos projetos que a gente realiza. Até a levantadora do Curitiba Vôlei prestigiou o evento. Toda a nossa folga, a gente tenta, pelo menos, sair da nossa rotina, sair do nosso ambiente de trabalho, da nossa pressão diária. E ter a Ilha do Mel tão próximo da gente, uma estrutura dessa. Uma ilha não tem explicação, é diversão na certa. O Band Litoral já é esperado pela mesma turma o ano que vem. Essa ideia de amigos aí, formatar esse evento, né? E a Band dando um apoio bem bacana mesmo, tá legal, viu? Parabéns para vocês pelo evento e tal. E depois do intervalo, você vai ver os gols, as goleadas do Atlético e Curitiba, no Campeonato Paranaense. 16 graus, aí está a Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Vamos ver o futebol. A primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense foi disputada neste final de semana, com goleadas do Curitiba e do Atlético. A goleada do Atlético foi a maior do campeonato até agora. Aos quatro minutos, Marquinho aproveitou a sobra e de dentro da área chutou cruzado, 1 a 0. 14 minutos depois, mais um gol de Marquinho, 2 a 0. O terceiro foi de Bergerson. No segundo tempo, o zagueiro Lucas Alter fez o quarto. Após boa jogada, Jaderson Bergerson marcou o segundo dele no jogo, o quinto do Atlético. O Toledo descontou com Júlio Pacato, cobrando o pênalti. Matheus Anjos, que entrou no lugar de Marquinhos, fez o sexto gol atleticano. O sétimo foi de Bruno Rodrigues, cobrando o pênalti. Aos 40 minutos, Vitinho não teve trabalho para fazer o oitavo do rubro negro. E aos 45 minutos, Jonathan marcou o último gol da partida. Placar final Atlético 8, Toledo 2. O Coritiba foi a Cianorte e goleou os donos da casa. Com dois gols de Rodrigão, um de Giovani e o outro de Alain Costa, o Coritiba venceu por 4 a 0. A partida também marcou a estreia do goleiro Muralha no time Coxa Branca. Em Ponta Grossa, após escanteio, Juan Sosa abriu o placar para o Operário. O Londrina empatou ainda no primeiro tempo. Anderson Oliveira pegou rebote e definiu o placar. Operário 1, Londrina também 1. Em Foz do Iguaçu, o Foz conquistou sua primeira vitória no campeonato. Matheus Guerreiro, cobrando o pênalti, fez o gol da vitória contra o Maringá. Outro jogo que terminou com o placar magrinho foi em Cascavel. Com este gol de Rafael Castro, o Cascavel recreativo derrotou o Rio Branco por 1 a 0. E na Vila Capanema, o zagueiro Rodolfo abriu o placar para o Paranaclube. O FC Cascavel empatou logo em seguida com o Tocantins. Nos acréscimos do segundo tempo, Rodolfo fez um belo gol e garantiu os três pontos para os donos da casa. Final de jogo para o Paranaclube 2, FC Cascavel 1. Você viu aqui no Bande Cidade que as empresas voltaram a contratar. Em janeiro, Curitiba foi a capital que mais gerou empregos no país. Mas o trabalhador precisa se qualificar e estar aberto para as novas oportunidades que surgem. Desde janeiro, Fernando está trabalhando como assessor financeiro nesta empresa de investimentos. Além de realização profissional, o funcionário quer crescer na organização. Desde o início se mostrou uma empresa estrategicamente colocada no mercado, apresentando possibilidades de crescimento e realização profissional. Trabalhar bastante e alcançar o sucesso tão vejado. Segundo dados do Caged, Curitiba foi a capital que mais gerou empregos no país no primeiro mês de 2019. Foram 3.534 novas vagas, principalmente no setor de serviços, onde mais de 2.400 opções foram abertas. Só nos 10 postos do Cine em Curitiba foram emitidas mais de 5.500 carteiras de trabalho. Além disso, a FAS oferece qualificação profissional através do Liceu de Ofícios. Infelizmente, tem gente que está desempregado já há bastante tempo, perdeu já o seu seguro-desemprego, as suas parcelas e não consegue emprego. Está no seguro-desemprego, está com as parcelas, vai procurar um curso, vai se qualificar. Eu tenho certeza que antes de acabar você já estará empregado novamente. No final do ano passado, Jéssica ficou desempregada, mas isso durou menos de um mês. O motivo, ela trabalhava na área administrativa e concordou em ficar com uma vaga de recepcionista. Eu aceitei o que eles me proporam junto com o que eu já sabia fazer. No período de um ano, esta empresa contratou 12 pessoas e muitas só conseguiram a vaga porque aceitaram o desafio de mudar de área e novas oportunidades devem surgir. Essas mudanças, essa vontade de entender que o mercado está em mutação, a gente está em um momento de mutação para tudo. Acho que quando a pessoa tem essa disposição, a oportunidade aparece. Você que é trabalhador, está parado, não consegue emprego, pensa num curso profissionalizante, avança, abra sua mente, abra sua cabeça, porque você vai sim conseguir o teu emprego. Quem fica desempregado e busca o emprego, geralmente pede aos amigos com a seguinte fala, me arruma qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. E é exatamente o contrário. O que o mercado espera é que você faça bem feito alguma coisa, que você saiba fazer alguma coisa em que você se destaque, aí você não fica sem emprego. Essa é a visão mais importante, é a chamada empregabilidade, de que forma eu vou me aprimorar para fazer bem feito alguma coisa ou algumas coisas e que eu me destaque naquilo que eu estou fazendo. Quem diz que faz qualquer coisa, a impressão que dá é que a pessoa não sabe fazer nada. Então é importante a gente desenvolver essa ideia, a empregabilidade, saber fazer bem algumas coisas. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.